Vamos ler. Extrato número 126. O Rav, não. Leiamos o extrato sobre a percepção da realidade. 125? De onde é? Outra vez, leiamos das fontes sobre a percepção da realidade. Citação 126 dos escritos de Baur-Rasulam, Shammat 13, O Assunto da Granada. O assunto da granada, disse, indica o que os nossos sábios disseram. Ainda os mais vazios entre nós estão cheios de mitzvot. Qual granada, disse Rimon? Granada vem da palavra rumemudo, êxito, que implica o trabalho por cima da razão. E seu significado é que os vãos entre nós estão cheios de mitzvot. E que na medida do preenchimento que é proporcional a ir por cima da razão. E isso é chamado rumemudo. E só há vazio no lugar de onde não há a existência, como está escrito. Tende a terra sobre nada. Então, qual a medida do preenchimento desse lugar vazio? E a resposta é de acordo com a medida em que a pessoa se eleva por cima da razão. E isso quer dizer que o vazio deve ser preenchido com grandes serviços. E o aspecto por cima da razão que se deve pedir ao Criador que lhe dê à pessoa essa força. E isso significa que todo o vazio foi criado e que não sobrevém a sua pessoa para que esta se sinta vazia. Senão para que se preencha com a grandeza do Criador. E em outras palavras, para tomar tudo por cima da razão. E este é o sentido de... Deus fez que temessem os homens diante dele. E isso significa que todos esses pensamentos de vazio chegam à pessoa para que sinta necessitada de aceitar a realidade acima da razão. E para isso, necessitamos da ajuda dele. Ou seja, que neste momento, a pessoa deve pedir ao Criador que lhe proporcione a força para crer por cima da razão. E é precisamente neste instante que a pessoa necessita que o Criador lhe ajude. Porque a mente externa o faz entender o contrário. E, portanto, não há melhor conselho do que pedir ajuda ao Criador. Com respeito a isto, está escrito... O diário de instinto supera o homem. E não seja porque o Criador lhe ajude, a pessoa não haverá de prevalecer. E assim vemos que somente então chega a pessoa a um estado em que compreende que ninguém mais lhe pode ajudar a não ser o Criador. E isso é que Deus quis que os homens temessem diante dele. E o temor é o aspecto da fé, que somente assim ele terá a necessidade da salvação de Deus. Nós chegamos à sabedoria da Kabbalah e já sabemos a que chegamos. Nós, assim, nos interessamos, escutamos, estudamos, repetimos as mesmas palavras, adquirimos um vocabulário, nos acostumamos e depois de anos começamos a sentir, através dos desesperos, que queremos descobrir que o nosso desejo de receber a realidade, a força superior, o mundo superior, e depois de que nos desesperamos e de todas as maneiras nos atraímos, apesar dos desesperos e das desilusões, a pessoa se acostuma a estar num trabalho, inclusive sem salário, ou um salário cada vez mais abstrato, que não fica muito claro o que ele está por receber. A forma primeira que ele havia esperado de preenchimento se muda muito até que chega a um estado em que ele se põe de acordo e aceita descobrir o Criador, não numa forma que inicialmente pensava, que o Criador vai ser-lhe revelado, como uma realidade deste mundo, por exemplo, se não como uma força, uma potência. Perdão, um potencial. E depois ele vê como pode descobrir essa força somente por uma ação. E quando isso tão pouco funciona, ele procura e procura e procura da dezena, do grupo, da Luz que reforma, e isto lhe afeta, e aí ele começa a... por meio de seus esforços e pelo seu desespero e desilusão, a querer conhecer a grandeza do Criador. Isto vem, inclusive, pelo desejo de receber, porque se eu me dedico tanto, há tanto tempo, para entender, captar, alcançar algum fenômeno, e não o alcanço, então, inclusive, o meu esforço também me dá a importância. Então, a pessoa começa a descrever a importância de uma forma especial ao Criador. E daí, a pessoa já começa a entender que a revelação do Criador é a revelação das suas ações, e não revelá-lo a ele mesmo, como uma força nesse mundo, que não alcançamos nenhuma força. Sempre está escondida, desaparecida, oculta, senão que descobrimos os resultados, os fenômenos pela existência dessa força. A eletricidade, a força da gravidade, todas são forças que se revelam unicamente pelos seus efeitos na matéria, na substância. E o mesmo é com a pessoa que começa a descobrir, a partir do que passa com ele, do que lhe passa, que o Criador atua nele. E ele começa a descobrir, e isso se chama de seus feitos lhe conheceremos, e que dos feitos que ele sente, que passam sobre ele, ele começa a detectar que isto vem por um desejo de controle, por um desejo que é governado por fora. Isso se chama a revelação das ações do Criador, e não a sua essência. Daí a pessoa começa a correr atrás disso, ou seja, que quer descobrir, em altos e baixos, e em todos os estados, que somente ele trabalha, e que ele funciona e opera. Ele justamente procura detectar o Criador nas coisas mais altas e melhores. Bem, melhores, isso é mais fácil, mas nos estados e pensamentos e desejos de rechaço que não são tão limpos, que a pessoa tem vergonha e oculta e esconde, dissimula, nisso também tem que descobrir o Criador. Não há nada além dele, sobretudo. Então, ele tem que aprender como o Criador cria nele a forma de ocultamento. E assim ele chega a um ponto de por trás e por diante me aproximei e se desenvolve justamente e chega justamente por meio da grandeza da força superior, o quanto ele descobre a sua presença, a sua guia sobre a pessoa. E em cada situação, tanto por parte do ocultamento, quanto também se traarra que não está, e não há nada salvo a força superior e esta mesma e única e especial e benevolente que não há outra além dele que preenche todo o mundo. E este é o trabalho que temos que realizar e por agora pertence unicamente a nosso primeiro grau e todavia não é a espiritualidade, é somente a entrada na espiritualidade, mas depois vamos começar a sentir como detectar a divindade em tudo o que passa dentro da pessoa e em sua volta e que não há aqui amigos e que não há mundo e nem nada, salvo o Criador que assim dirige a pessoa para a adesão com ele. Leia outra vez, Extrato 126 dos escritos de Barro Solan, Chamat 13, o assunto da Romã. O assunto da Romã, disse, é, a indicação indica o que nossos sábios disseram, mesmo os mais vãos e vazios entre nós estão cheios de mitzvot. Qual Romã? Disse Raymond, Romã vem da palavra Romemuti, que é a solicitude que implica no trabalho em cima da razão e o seu significado é que os vãos entre nós estão cheios de mitzvot e na medida do preenchimento é proporcional ao quanto a pessoa pode ir por cima da razão e isso se chama Romã Mute. Solicitude. Só há vazio no lugar onde não haja existência como está escrito. O Rave quer dizer, não há uma realidade em si, senão somente como a pessoa a imagina. somente pela força da pessoa de que fixa esta realidade ou que está cheia completamente com a força superior que governa tudo ou que a força superior se oculta e quem sabe em que estado o homem se encontra. Tudo é em relação à pessoa que alcança. Então, o que quer dizer que os vãos também estão cheios de mitzvot como uma Romã? Amém.